Procesma Ponta de areia Ponto final Da Bahia Minas Estrada natural Que ligava Minas No Porto Almanuela Um caminho de ferro Mandaram, mandaram Mandaram arrancar Um velho maquinista Com seu boné Lembra o povo alegre Que vinha corteja Maria Fumaça Não canta mais Para moças flores Janelas e quintal Na praça Na praça Vazia Um grito Um ai Um grito Um ai Um ai Casas esquecidas Viúvas nos portais Um ai Um ai Um ai Um ai Um ai Da Bahia Minas, estrada natural Que ligava Minas ao porto ao mar Um caminho de ferro mandaram andar Um velho maquinista com seu bone, 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 bone Lembra o povo alegre que vinha cortejar Maria Fumaça não canta mais Para moças, flores, janelas e quintais Para a praça vazia, um grito Casas esquecidas Casas esquecidas Casas esquecidas Casas esquecidas Viúvas nos portais 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 Viúvas nos portais